Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 11 de outubro, hoje é sexta-feira e hoje é o meu aniversário, né? Então, estou aqui para celebrar, para alegrar-me com o dom da minha vida. Eu falo que é muito bom quando as pessoas, elas celebram o seu aniversário com o sentimento da alegria do viver. A vida é o dom mais precioso que Deus nos concedeu e por isso nós precisamos celebrar sim, celebrar com gratidão, né? Celebrar com a alegria de uma vida que tem sentido, né? Eu falo, é muito triste porque nós vemos tantas pessoas que perderam o sentido da vida, né? Perderam ali a alegria do viver. Então, aqui, celebrar com vocês o dom da minha vida é celebrar uma vida que, para mim, tem muito sentido. E o grande sentido que mais me alegra é o sentido de estar fazendo a vontade de Deus. Lógico, com todos os meus limites, né? Porque nós somos humanos, mas de poder sentir trabalhando naquilo que é de Deus. De poder sentir esse instrumento de Deus. Então, reze hoje, se possível, né? Uma ave maria por mim, né? Eu nasci um dia antes do dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, com isso, eu me chamo Túlio Aparecido, Gambarato, em homenagem, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Então, reze por mim e vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, quando nós tomamos essa palavra, é perceptível o quanto o bem que Jesus faz gerou ali um sentimento de inveja. E na própria psicologia apresenta essa realidade, o ataque de inveja. A tela está balançando, mas é o vento. O ataque de inveja. E dentro desse ataque de inveja, o que eles tentam fazer? Desmoralizar Jesus. Então, Jesus está expulsando demônios por obra do Beuzebul, o pai dos demônios. Jesus falou, não faz sentido isso. Porque se alguém expulsa os demônios, se o mal está dividido contra ele mesmo, então ele se enfraquece e ele se acaba. Mas por que Jesus está falando isso? Porque Jesus percebe que a sua ação incomodou aqueles que, na verdade, não estavam realizando aquilo que deveriam realizar. Lógico que a gente precisa tomar essa palavra, trazendo para a missão que eles tinham, os representantes da lei, os mestres. Eles tinham a missão ali de evangelizar, de tirar o mal da vida daquelas pessoas. O mal, a atitude má. A essência do mal. Aquela, a maldade que está dentro. E ali, Jesus, ele fala, olha, na verdade, vocês estão falando isso de mim porque vocês estavam aí como guardiões de algo, mas vocês são fracos e chegou alguém que é mais forte. Mas esse alguém que é mais forte, ele vem para fazer o bem. Ele vem para fazer o bem. E ele também, no final, ele dá uma catequese sobre a conversão. Ele diz assim, olha, se o espírito mal sai e a pessoa fica ali, ela não preenche aquele espaço com algo bom, e ela não se protege, se protege no sentido com a capacidade de impedir que aquele mal volte, quando o mal voltar, ele vai voltar com mais sete espíritos piores. Ou seja, aquela pessoa tem, talvez, a possibilidade de se tornar uma pessoa pior do que era. Então, é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente fica ali na sensação de que já estamos bem porque já não estamos fazendo mal. Não, eu não estou fazendo mal, mas eu preciso começar a fazer o bem. E outra, já não estou mais com nenhum mal. Não, eu preciso ainda me preocupar. Eu preciso estar sempre atento porque em qualquer momento ali eu posso cair de novo. Então, é como se Jesus, ele também estivesse falando para nós do cuidado que precisamos ter. Precisamos ter cuidado. Eu falo, todos nós precisamos ter cuidado, sim, porque em algum momento nós podemos cair. E às vezes nós nos deparamos com atitudes muito ruins que acabamos fazendo. Hoje a palavra vem mostrar a Jesus que quer entrar na sua vida para tirar todo o mal. Mas você precisa querer, querer se abrir verdadeiramente, para que tudo aquilo que seja de essência ruim, não habite mais dentro do seu coração. Então, rezemos ao Senhor para que Ele possa nos tornar cada vez mais pessoas boas, de uma essência boa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.